Número 21, as línguas fazem uma ministração cheia de impacto. Antes de sair para ministrar, explode línguas, observe o movimento do Espírito. Então, falando principalmente isso aqui, é para aquele que é ministro, aquele que é pregador, aquele que é cantor, aquele que é líder de célula, que cuida de uma célula. Então, quanto mais você orar no Espírito, isso vai fazer as suas ministrações saírem da sua vida com impacto. Vai sair com unção. Vai impactar a vida da pessoa. Porque, talvez você já viu isso, eu já vi. Pessoas que têm um bom sermão, bem bonitinho. Eu estava uma vez na igreja, o pastor pregou. Um sermão bem bonito, a pregação muito bonita. Muito inteligente, muito sábia. Mas, não senti nada de unção, de poder de Deus. Eu vendo lá, eu falei assim, bonita a pregação. Mas, aquela pregação não ia trazer mudança na vida das pessoas. Porque o que traz mudança na vida da pessoa é a palavra e o poder de Deus. Jesus disse assim, é raiz não conhecendo a Escritura e o poder de Deus. Então, você que é ministro, você que canta, louva, líder de célula, ou você tem um sonho de ser um pregador, a chave é essa. Porque, quando você for ministrar, vai sair com impacto, vai sair com poder, vai sair com unção. Vai tocar o corpo, a mente, a alma, o espírito da pessoa. E isso que vai fazer diferença na sua vida, no seu ministério. Se você quer destravar o seu ministério, a chave é isso que nós estamos falando. E eu te dei 21 motivos. 21 razões para você orar no Espírito Santo. Oh, aleluia. Se você orar no Espírito Santo, isso vai destravar a sua vida. E você vai ser um dessas pessoas que tem entrado em contato comigo para testemunhar o que Deus está fazendo. Na vida material, na vida pessoal, na vida familiar. Deus está fazendo na vida profissional. Deus está fazendo no ministério. Deus está tendo uma revolução. Vidas e mais vidas têm testemunhado aquilo que Deus está fazendo. Porque eles estão usando esta chave. Esta chave é a chave do sobrenatural. Entenda isso. Esta chave é a chave do sobrenatural. Na verdade, aqui tem 100 razões. Eu escolhi 21 razões. Eu fiz uma live aí no canal. Você procura a live. Eu peguei esse estudo do pastor Cris. Pastor da África. Pastor de usada e milagre e cura. Que ele fala 100 razões para orar em línguas. Eu falei, eu vou falar 21. Mas porque eu já falei de uma live de 100 razões. Bem explicada na live. Mas eu falei, eu vou gravar um programa especial. No estúdio. Falando 21 razões. Então, eu quero orar por você. Eu quero orar para Deus trazer um avivamento para o Brasil. Deus trazer um avivamento para você. Deus tocar a sua vida de uma forma poderosa. Quero orar. Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço que o Senhor possa estar tocando. Na vida de cada irmão que vai assistir esse programa. Pai, que no nome do Senhor Jesus. O Senhor possa estar derramando de uma unção poderosa. Trazendo um avivamento. Pai, que o Senhor possa estar liberando de uma unção que quebra julgo. Se essa pessoa é presa em alguma área por Satanás. Por seus demônios. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Toda opressão. Todo engano. Toda mentira. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de religiosidade. E que no nome do Senhor Jesus. O Senhor possa estar batizando com o teu fogo. O Senhor possa estar batizando com a tua presença. Papai querido. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor possa estar vindo com uma unção poderosa. Na vida de cada um que está assistindo este programa. Enchendo da tua presença. Enchendo da tua unção. Papai querido. Tudo isso que nós ministramos. O Senhor possa estar revelando. Abrindo o entendimento deste homem. Desta mulher. Deste jovem. Papai querido. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor possa estar abençoando. Todas as áreas da vida desta pessoa. Abençoando sua família. Abençoando suas finanças. Seu negócio. Seu empresa. Seu comércio. Seu ministério. Oh papai querido. Em nome do Senhor Jesus. Ele possa estar sendo um instrumento. Nas tuas mãos. Um instrumento de avivamento. Que o avivamento aconteça. Na vida desta pessoa. Ou enche a vida dele. Que ele possa ser cheio. Vai sendo cheio do Espírito Santo agora. Vai sendo tocado pela unção do Espírito Santo agora. Vai sendo tocado pelo fogo do Espírito Santo agora. Em nome do Senhor Jesus. Que o plano de Deus. Que é perfeito. Bom e agradável. Aconteça na sua vida. E tudo que está tirando você do propósito. Tudo que está tirando você do alvo. Tudo que está atrapalhando o projeto de Deus na sua vida. Que no nome do Senhor Jesus possa cair por terra. Mas o Senhor. Você seja alinhado com o propósito de Deus. Aleluia. E eu sei que Deus está visitando a sua vida. Uma nova unção. O vinho novo venha sobre a sua vida agora. Em nome do Senhor Jesus. O vinho novo venha sobre a sua vida agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Se você recebe aí. Já vai digitando amém. Já vai. Coloca aí. Eu vou orar em línguas. Eu te dei 21 razões para você orar em línguas. Orar no Espírito. Em nome de Jesus. Escreva aí. Eu vou orar em línguas. Eu te dei 21 razões. Eu só quero avisar. Esse programa. Vai estar sábado no ar. Eu vou colocar sábado. E no outro sábado. Dia 16. Estaremos em Brasília. No evento presencial. Vai ser muito forte. Lá em Brasília. Começando às 15 horas. 3 horas da tarde. Vai até às 21 horas. Até 9 horas da noite. Eu e o pastor Rui. Pastor Rui vai estar ministrando louvor. E adoração. Então eu quero fazer o convite. Para você participar. É só você ir na aba. Comunidade. Vai estar lá a foto. Brasília. E tem um link do ingresso. O ingresso é bem baratinho. Para você ajudar no café. Nós vamos fazer um coffee break. Vai ter um café legal lá. Então ajuda no café. Não ajuda nem na passagem. Estou viajando de São Paulo. Se Deus quiser dia 15. Vou ver ainda a passagem. Esse dinheiro do coffee break. É 30 reais. Não ajuda nem na passagem. Vai ajudar só no café mesmo. É claro. Se você quiser abençoar nas passagens. Deixa Deus te usar. Mas o ingresso é esse valor. 30 reais. Para ajudar no café. Que nós vamos organizar um café. Um bolinho. Um pão. Ainda vou ver o que tem lá em Brasília. Coisa boa. Então nós vamos organizar esse café. Um suquinho. Café. Então nós vamos estar fazendo isso. Dia 16 de novembro. Porque o nosso alvo. Esse evento chama Profundeza do Espírito. Nosso alvo é no Brasil inteiro. Para falar sobre isso. Que nós estamos falando aqui no canal. Unção. Oração em línguas. Avivamento. Tanto que no mês de janeiro. Se Deus quiser. Vai ter um evento em Jundiaí. Que é uma cidade do estado de São Paulo. E também nós vamos ter uma cidade lá do Paraná. Que eu esqueço o nome da cidade. Mas eu vou preparar já nessa semana. O link do ingresso. No Paraná. No Paraná vou estar duas vezes. Vou estar em janeiro. E vou estar em março. Já está certo as duas agendas. E nós queremos ir para todo lugar do Brasil. E também depois no futuro. Quem sabe na Europa. Tem alguns irmãos que nos acompanham na Europa. Queremos estar indo. É claro que tudo é um grande desafio. Nós somos um canal que está crescendo. Mas ainda não é tão grande assim. Graças a Deus nós alcançamos agora 16 mil inscritos. Queremos alcançar 100 mil inscritos. Você pode nos ajudar a isso. Porque nós queremos que essa mensagem se espalhe. Então tudo que nós for fazer. Tudo precisa de recursos. Então Deus possa levantar patrocinadores. Pessoas que queiram investir no canal. Pessoas que tiver produtos e serviços. Como eu falei. Pode eu até divulgar no podcast. Eu tenho um podcast. Eu tenho um podcast que alcançou 180 mil pessoas. Um dos últimos agora. Já está alcançando 30 mil pessoas. Imagina se divulgando para 150 mil pessoas. Para 30 mil pessoas. E fora que no YouTube. A vida toda. Daqui um ano ainda está lá passando. Daqui dois anos ainda está passando. Três anos está passando. Tem esse YouTube. Na questão. Melhor rede orgânica de vídeo. É o YouTube. Então convido você para fazer parte desse projeto. Vamos crescer. E você pode ajudar nesse crescimento. Se Deus trocar a sua vida. Lógico que é tudo voluntário. Deus está tocando pessoas. Tem irmãos que mandam ofertas. Falar pastor é pouco. O que eu posso mandar é meu irmão. E aí mesmo assim já está abençoando. Conseguimos fazer 51 podcast. 51 podcast. Uns foram feitos nesse salão. Esse salão aqui é da prefeitura. Mas outros foram feitos num salão. Num estúdio. Salão num estúdio. Lá em São Paulo. Que você paga a hora. Já fiz vários estúdios aqui em São Paulo. São Bernardo. Santo André. Mas agora estou fazendo mais. Num estúdio lá na zona leste. De São Paulo também. Então graças a Deus. Você pode fazer parte. Nos ajudar. Mas eu quero deixar essa mensagem. Ore no espírito. Eu te dei 21 razão. 21 razões. Para você orar no espírito. Orar em línguas. Ore. Ore. No espírito. Ora. Após hora. Que Deus vai abençoar você. Você vai provar do sobrenatural. Em nome de Jesus. Então que Deus abençoe. Escreve aí. Eu vou orar em línguas. Que Deus abençoe. Até o próximo programa. Até a próxima aula. Se Deus quiser. Em nome de Jesus. Fique com Deus. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Obrigado.